Essa é mais uma do DJ RB, tá? Vai se acostumar Eu sei o tempo é rei, te avisei, seguro o B.O. Os falsidade e trama instalado ao seu redor O que eu já passei, o conspirador se complica Com a mala cheia de nota, do seu mês nós faz um dia Nós tá na cura, calma e as mais top já se entrega Mete, mate, decola, perte, ovo, Riviera As piranha do vulco, é tudo na minha jangada Um brinde ao destino, pras minhas vinte namoradas Fala do que tá te dizendo, nada fala, fala e já dá uma segurada Tô de consciência, soba pior, tu tu realmente, o silêncio é um tiro sem volta Fala do que tá te dizendo, nada fala, fala e já dá uma segurada Tô de consciência, soba pior, tu tu realmente, o silêncio é um tiro Quer saber, se hoje o mando ela é na lounge Diluir, é de gelo e de ônibus ao quê É a fêmea, deixa o pai estilo o cachorro Minha mente, é blindada anti-invejoso Quer saber, se hoje o mando ela é na lounge Diluir, é de gelo e de ônibus ao quê É a fêmea, deixa o pai estilo o cachorro Minha mente, é blindada anti-invejoso Eu sei, o tempo é rei, te avisei, segura o B.O. Os falsidade e trama instalado ao seu redor O que eu já passei, o conspirador se complica Com a mala cheia de nota, do seu mês, nós faz um dia Nós tá na pura, calma e as mais top já se entrega Mete, mate, decola, perte, ó, gorri, viera As tiranhas do vulco, é tudo na minha jangada Um brinde ao destino, pras minhas vinte namoradas Fala do que tá te dizendo, nada fala, fala e já dá uma segurada Tô de consciência, soba pior, tutorialmente, o silêncio é um tiro sem volta Fala do que tá te dizendo, nada fala, fala e já dá uma segurada Tô de consciência, soba pior, tutorialmente, o silêncio é um tiro Quer saber, se hoje o mando ela é na lounge Diluir, é de gelo e de ônibus ao quê É a fêmea, deixa o pai estilo o cachorro Minha mente, é blindada anti-invejoso Essa, é mais um modo do GMB tá, vai ser a última Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.